Antes da pandemia, era assim o Allianz Parque em um dia de jogo. Mas no último domingo, as arquibancadas estavam assim. Situação diferente para todos, jogadores, treinadores, integrantes da comissão técnica da arbitragem. Mas e para quem é a voz do estádio? Como será que é? Na hora da escalação, principalmente quando eu chamo, eu estico Sociedade Esportiva Palmeiras, nesse momento que a torcida vem, né? Quando eu estou terminando o nome do Palmeiras. E aí aquele vazio, parece que não valeu, sabe? Vamos de novo? Estou só ensaiando, testando, passando o som. Imagina na hora do gol, sempre quando o Palmeiras faz, o Marcos grita o bordão. Mas contra o Água Santa, o estádio vazio fazia até eco. Eu estava sentindo que passou a ser uma obrigação mesmo de representar, de ser voz das pessoas, dos amigos, dos torcedores. E no jogo de hoje, entre Palmeiras e Santo André, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Marcos vai falar mais uma vez para um estádio sem torcida. Quer dizer, quase sem torcida, porque de certa forma, ele estará representando os milhões de torcedores palmeirenses. Nós estamos num distanciamento social, não existe um afetivo, né? Para o amor, o sentimento não tem um distanciamento, ele ultrapassa, graças a Deus. Está dentro!